Antes do Matheus e a Maju falar, eu vou falar pra vocês não ativarem o sininho das notificações e se inscrever no canal e dar muito like que vai até cair E também vamos começar essa aventura assustadora Oi gente, tudo bem com vocês? A gente vai gravar o vídeo do Big Fat Neighbor à noite Lembrando gente que nada que tá acontecendo aqui é real, tá bom? É E lembrando que... Ah, e eu vou ser o vizinho Ele vai ser o vizinho e eu e minha câmera vai ser as corredoras e ela vai ser a sobrinha, a Valen Oi A que menina que falou do sininho pra ver Então vamos começar Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiquei sabendo que saiu uma casa nova aqui no bairro Olha, ela é muito grande E aí eu pensei em dar uma boa vinda ao vizinho de lá Então, nós duas damos uma boa vinda Vamos pegar uma flor pra ele, vamos É mentira Sim, será que tem alguma flor? É mentira que você tá fazendo isso Filma aqui, deixa eu ver se tem alguma flor Peguei, vamos Deixa eu ver se tem algum bichinho Não, e ela é muito bonita É verdade Vamos lá Deixa eu segurar a flor Deixa eu segurar a flor Boa noite vizinhos Boa noite Boa noite O que você está fazendo? Eu trouxe uma flor pra vocês Não precisa Oi Vai pro escoto O que você está fazendo aqui? Eu vim dar boa noite e uma flor Não, é pra vir na minha casa Não chegue perto da minha casa Cheira, é muito bom, Paulo Eu não gosto de flor Eu não gosto É pra você sair daqui agora Eu não gosto Me dá aqui Seu bichinho Então, o que você está fazendo aqui? Eu vim da boa noite Mas eu sou um vizinho mau Eu sou um alien, se você não sabe E eu sou uma princesa Verdade Amiga, olha ali Vocês não viram a minha carruagem voando? Eu sou uma princesa Olha ali a carruagem voando Carruagem de mentira Minha nave é invisível E ninguém nunca pode ver Mas a gente pode Não pode não Ainda está invisível A ideia Eu vou deixar eles invisíveis Bom, a gente vai dar boa noite pra vocês Sai daqui Eu sou um vizinho mau Você é louco, vizinho Eu não quero que você... Primeiro, você não pode deixar eu não entrar Se você não oferecer batatinha E como você não pode deixar eu entrar Se você não oferecer um ovo de páscoa E terceiro, você não me ofereceu Um chicolé Muito bom Você não me ofereceu Não me deixou Então, você não vai sair Você não vai se safar dessa Querendo não deixar eu entrar na sua casa E não me oferecer essas três coisinhas básicas Então, bye, bye, queridinho Em vez de tchau, tá bom? Volta aqui Nossa, amiga... Descubra o meu segredo Nunca volte Tchau, filho Tchau, ó Nossa, amiga Que vizinho louco Tchau Ele é bêbado Eu sou... Vocês viram que grosseiro É verdade, gente Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar descobrir mais A sobrevida desse vizinho E pra informação dele Ele sabendo Que eu não vou deixar barato Eu não vou deixar, tipo Ai, se vizinho não quer que eu entre na casa dele Então, pai, eu não entro Não, eu vou deixar por aqui, ó Para deixar mais claro ainda Que eu quero descobrir o segredo dele Mas ele é... Gente O que aconteceu? Ai Você não filmou nada? É, eu filmei Seu vizinho Seu vizinho mal educado Só pra falar Bom Alô? É da polícia? Eu liguei por causa que tem um vizinho Que se mudou pra criança Que, tipo É sério Ele tá querendo matar a gente Vocês não aceitam denúncias Nessa hora da noite? Mas vocês tem um equipe policial Como não aceita? Tá E quando o caso pode ser resolvido? Mês que vem? Mas é urgente Como não atende? É sério Eu preciso desse atendimento rápido Vocês só atendem mesmo mês que vem? Tá bom O jeito vai ter que ser Gravar sozinho A gente vai ter que descobrir o mistério desse vizinho sozinho E invadir Olha Polícia Eu não sei se vocês estão vendo Mas Ele é tenebroso Socorro Polícia Ai meu celular Eu tô com cada vez mais medo Aquele vizinho Amiga Esse celular quebrou Cadê ele? Ele tava aqui na copa Gente Isso tava minha capinha Ai Deixa isso aqui Jaca isso aqui fora Toma Toma Ali é uma capinha nova Ai 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 Você é o vizinho mal educado Vizinho mal educado Deu briga Vem aqui Vem aqui Deu briga Deu briga Deu briga Deu briga Vai Corre Júnia Corre 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 Amigo Mas amiga Será que ele vai nos assustar de novo? Não tenho certeza Mas O sujeito vai ter que ser Ir atrás de novo Vamos Desculpe pelo meu tio Ali Vem aqui Mal educado Eu só queria um pouco mais de educação Esse bairro sempre foi muito tranquilo Não é agora que você chegou Que você tem que causar Verdade Essa casa é minha Eu não quero que você invada E eu que invado Ô tio Eu pergunto pra ela primeiro O que ela tá fazendo aqui na nossa casa? Invadindo Querendo descobrir meu porão Quer saber? Menina 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 Se você não sabe O que você tá fazendo aqui na casa do meu tio? Querendo descobrir o segredo que todo mundo quer Na verdade, né? Eu Mata Eu falo só o meu segredo Eu falo só o meu segredo Corte, corte, corte Tô com tremedeira Nunca tive tremedeira Mas agora eu tô tendo Eu nunca tive tremedeira Não é agora Amiga, vamos logo pra lá Antes que ele volte Não, ele pode nos assustar mais ainda Eu vim aqui, né? Aqui é onde a gente praticamente mora E aí a gente veio tomar uma água E agora a gente tá vindo também invadir Eu tô com muito medo Tô com muito medo É um caco de vidro Mas por que tem um caco de vidro Sendo que a porta Saiu com a janela dele Só que acertada Olha Olha isso Posso dar uma coisa? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente, chegamos aqui na varanda Tá lindo Gente, viram aquilo? Tava soltando os negócios brancos Olha ali a nave Doideira Era esse o segredo Ele é um alienismo Olhem ali Fude, amiga Você está do outro lado Estou fazendo Como vim para aqui? Parece um jogo, mas vamos Eu tenho que descobrir O segredo desse vizinho E é hoje Hoje não O vizinho Calma O que é isso? Uma porta Escuro Acabou